Música Da página inicial vá para Relatório, depois Departamentos e clique em Oficiais de Igreja. Aqui você pode gerar a relação dos oficiais de cada departamento. Selecione o departamento e o cargo. Nessa parte, você escolhe os dados que deseja que apareçam na sua lista e clique em Listar. Lembrando que a lista só vai ser gerada se você já tiver cadastrado os membros oficiais em Cadastro de Oficiais. Se você quiser encontrar os oficiais que participam da comissão, por exemplo, volte nessa aba e não selecione nenhum departamento. Aqui embaixo, clique no box que diz Participa da Comissão e depois clique em Listar. Vou mostrar mais uma opção de relatório. Dentro de Departamentos, entre em Relatório Integrado. Preencha com o mês de início do período e de final. Para gerar o PDF, clique em Listar. Não esqueça de entregar seu relatório a cada trimestre. É isso! Até o próximo vídeo!